Vem cá, chega mais. Você gosta de Fortnite? Eu sei que o Fortnite tá uma onda aí no babado do YouTube do mundo. Todo mundo gosta de Fortnite, inclusive eu tô viciadíssima. Sou ruim, mas eu gosto, né? É aquele babado, sou ruim, mas eu gosto. Mas, hoje eu achei o Fortnite no Roblox. Eu espero que vocês curtam, porque eu achei muito legal, achei muito parecido com o jogo. E é mó legal pra quem não tem um PC suficiente pra rodar o Fortnite. Você pode jogar no Roblox, achei muito da hora. Então se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Não esquece de passar na lojinha de camisetas do canal, tá bom? Que é o primeiro link na descrição, porque tem moletões muito bonitos e camisetas. Se você curtir, deixe seu like. Se você quiser mais, comentem. Fala o que vocês acharam pra mim desse minigame aqui no Roblox, tá? Eu quero saber o que você achou. Então deixe seu like e vamos para o vídeo. Ok, JV, vamos cair aonde? E que lugar você quer cair? No meio, no meio de tudo, na bagaça. Vamos cair aqui na bagaça, vamos cair aqui na tiroteio. Aqui, ó, aqui no tiroteio. Aqui, ó, no tiroteio. No tiroteio, no tiroteio. No tops ou no Saddley? No tops, já pulei. Já pulei. Ok. Tô indo embora. Eu tô de cuequinha. Minha mãe vai ter tanto cara nessa cidade aqui. JV, eu tô de cuequinha, João. Esqueci de vestir antes de sair de casa. Acontece. Olha, meu Deus, a Delta. Ok, a gente vai ter tanto cara. Eu tô com medo que nessa cidade vai ter tanta gente. Oxe, vou pegar minha arma, já vou embora. Vou pegar a madeira. Boa! Meu Deus, esse jogo é muito igual a Fortnite. Meu Deus, é muito igual ao real. Peguei uma shotgun. Ok, peguei uma shotgun. Sucesso. Ok, eu não peguei nada. Peguei muita coisa boa e peguei poção. Vou usar minhas poções aqui. Você quer ajuda aí? Você quer que a gente fique junto? Ainda não. Procura aí que eu procuro arma aqui. Ai, meu Deus, não tem um. Já matou alguém. Matei um! Não tem como você ter... Meu Deus, não faz nem sentido isso. E eu não tô tendo nenhuma arma ainda. Oxe, tem um cara aqui. Eu senti o cheiro! Você não encontrou ninguém, João. Eu já tô matando as pessoas aqui. Eu acho um baú escondido. É, tem baú aqui também. A gente pode achar baú, hein? Mano, errei. Agora eu tenho uma arma. Sucesso. Eu vou fazer uma escada aqui, galera. Pra eu poder pegar um baú. Porque tem como a gente pegar baú aqui. A gente só precisa dar uma porrada aqui no teto. Quebrei o teto. Achei o baú. Ahá! Mano, agora eu tô com a tua arma. Tá indo aí? Oxe, eu tô numa... Você tem poção? Oxe, tenho tudo. Ok. O escudo tá fechando onde você tá. Sai daí. Ó, tá mesmo. O escudo tá fechando onde eu tô. Ó, tem bastante gente aqui, João. Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. O plano de hoje... O escudo. O plano de hoje é dominar o mundo. Eu tenho que estar melhor. Vem cá. Pink e o Jotinha. Jotinha e emo... Ah, não, pera. O cérebro e o Jotinha. O cérebro e o Jotinha. Peraí, o cérebro sou eu. Vem pra cá. Tá chegando, tô chegando. E aí, beleza? Vem. Aqui, tô aqui. Tô correndo aqui atrás. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Lala pra mim. Lala pra mim, Jotinha. Aqui, outro lado. Oxe, tem gente aqui? Tem um cara ali. Ok. Matou? Vamos fazer o seguinte. Você matou não? Você não matou não? Não, não, não. Não matei não. Deixa ele lá. Ele escondeu, ele escondeu. Ele vai esconder. Mum, vem cá fazer a estratégia. Ah, tá bom. Tá bom. Conta a estratégia. Conta a estratégia, homi. Ok. A banha feita em 50 segundos. A gente fica fora da cidade. Espera a galera sair da cidade. Por causa do portal. E a gente mata todo mundo sair do portal. Entendeu? É uma boa estratégia. Gostei, gostei da estratégia. Pode funcionar. Por exemplo, aqui é sair da cidade, beleza? Aham. A galera tem que passar por aqui pra sair. É tipo o caminho. Ô, mas tem um negócio azul ali no topo da casa, hein? Meu Deus, ela vai sair. Tem um negócio azul no topo da casa, já tinha. Nossa, que festa. Ô, tem um cara ali. Tem um cara ali. João, tem um cara aqui. Tem um cara da casa. João. No topo da casa, saí, saí, saí. Eu não posso te ajudar aqui. João, tá mais de força. Ele tá me vendo. Não, ele tá morrendo aqui na tua frente, homem. Pega ele. Pega ele. Deu um chopp já nele. Na tua cara. Peguei. Ele tem amigos, ele tem amigos. Eu não consigo correr mais, não. Atrás tu, atrás tu. Atrás tu, atrás tu. Fora, fora, fora. Ali. Fora, atrás da ave. Você se matou. Matei, matei, matei. Aqui na porta, na porta, atrás tu. Meu irmão, tô no canto. Ok. João, me salva. Me salva. Tá tudo nas suas mãos. João. Vai. Vai, João. Tô sem bala. Não. Não. Ok. Não olhe pro meu corpo. Não olhe pro meu corpo. Isso é melhor pra você. Não tem corpo, não tem corpo nenhum aqui. Olha isso. Não olhe pro meu zentinho. Piedade, piedade, amigo. Piedade. Próximo. Ok, ok. Agora você escolhe. Pra onde a gente vai? Ah, lá vamos nós. Ó lá. Aqui, ó. Time Town. Ah, tá em town. Vou pular, vou pular. Pulei. Pulei, João. Tô indo embora. Time Town. Tô indo lá. Tô pulado errado. Não, tô indo pro lado certo. Vem não, que eu sou o branquinho, eu sou o branquinho. Vem não, que eu tô quase lá. Juro, João, que eu não gastei dinheiro. Tudo bem. Eu não tô voando com uma nuvem na cabeça. Ah, não, mentira. Você não fez isso. Não, eu não fiz isso. Vai ter que dar um pouquinho pra gente entrar em town, tá? Eu não fiz... Hã? Vai ter que dar um pouquinho pra gente entrar em time. Eu já cheguei aqui, ó. Acabei de chegar. Os anos anterior. Eu já cheguei. É o interior. É o interior. A galera é meio afastada da cidade. Tô pegando aqui uma arma. Já peguei uma arma, já peguei uma arma. Peguei uma pistola também, mas... Deixa eu... Eu não sei se você já percebeu. Tem pouca arma no mapa. Nossa, eu enchi meu inventário da última vez. Eu acho que você que tá com azar, hein? Não sei. Eu não tenho pouca arma. Eu encontro mais tijolo do que tudo aqui. Eu acho que é você que tá com azar, hein, João? Eu vou subir agora. Vamos ganhar essa bagaça. Vamos ganhar essa bagaça. Vamos mostrar o que a gente vai fazer aqui. Eita, quebrou o negócio aí. Eu já tô com a cabeça presa no tempo. Ih, rapaz. Deixa eu falar. Meu Deus do céu. Eu quebrei o negócio que tava aqui. Então tá beleza, né? Que negócio tava? O baú. Tinha um baú aqui e eu acabei quebrando, você querendo. Ao invés de abrir? É. Tô escutando o outro, tô escutando o outro. Esse é sucesso. Esse aqui eu vou abrir. Esse aqui eu abro. Eu não tô ouvindo nada. Eu tô ouvindo. Quando você ouve o baú, ele faz o barulhinho. Bem baixinho, mas eu tô ouvindo aqui. Vou abrir um baú. Beiga! Peguei outra arma igual. Um baú gigante aqui. Uma pistola. Peguei dois baús. Ó, sucesso. Sucesso, hein? Sucesso. Vamos se juntar. Eu vou pegar essa moto e vou embora. Me, 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 me. Me. Mas eu achei um negócio aqui. Não sei se é uma arma, se é um biscoito. Eu posso ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah tá, é um biscoito então. Tem um aqui sobrando. Eu acho que é um biscoito, ó. Tem um aqui sobrando aqui. Ó, peguei o kit médico aqui. Peguei o kit médico aqui. Ah, vambora. Vambora, vambora. Me saia agora. Vambora pra onde? Vamos pra próxima cidade. Eita, eita. Ele, ele... Ele é um conquistador de cidades, galera. Conquistador, não é? Conquistador. Conquistador de cidades. Não sei não. Ah, tô indo, tô indo, tô indo. Tô logo atrás, João. Você achou algum... Você achou algum shield, sei lá? Achei. Você quer dividir? Eu peguei no chão em algum lugar. Você quer dividir? Não, joguei no chão aqui. Tá em algum lugar no chão aí, no mapa. Ô, você tá escutando? Tô no meu espaço. É isso que eu tenho tiro. Mas tudo bem. Se é seu espaço, você tem que pisar mais devagar, João. Tá pisando muito pesado. Aqui, aqui. Pra cá. Aonde? Pra cá? Pra cá? Vambora. Vambora, sucesso. Meu Deus, você gastou... Meu Deus. O que que foi? Eu sou um coelho. Vou ter um cabelo vermelho. Vou ter um cabelo vermelho e um orelho de coelho. A tempestade tá fechando, ainda bem que a gente tá no círculo, hein? Olha, direito, 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 direito. Tem gente à direita, vou seguir, vou seguir, vou seguir. Tá na casa, né? Prepara a alma. Prepara. Tá na casa, viu? Preparei. Para. Apontei. Para. Apontei. 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 Apontei, tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Ele deve ter entrado, ele deve ter entrado. Ok, pega a chota. Tem escudo aqui? Tem escudo? Tem escudo? Tem escudo? Vou tomar, então. Vou tomar aqui, então. Calma. É você que tá quebrando. Ah, meu Deus! Tem um ninja aqui! Vem, mu. Entra aqui. Você tem ele. Boa! Boa, boa. Boa, boa. Tranquilo, tranquilo. Eu me botou até o chão da casa. Achei um ninja aqui. Do nada, surgiu um ninja, João. Ficou lá no quarto de boto. Achou um ninja. Calma. Deixa eu tomar minha poção aqui, tranquilo, que foi um sufoco aqui agora. Passei por um sufoco, né? Tá bem, mu. Fui aqui pegar minha poção, do nada um ninja. Fiquei mal, né? Fiquei mal. Bem eu não fiquei, não. Naruto é surpreende, né? Naruto surpreende mesmo. Vai, vou pegar aqui um rifle. Tem um rifle aqui agora. Esse cara deu um ninja mesmo, ele saiu do teto. Ele veio do teto aqui. Ele veio do teto. Oh, ele veio do teto realmente, ó. Sim, quando eu cheguei aqui, eu vi a escada, você gritou. Um ninja, um ninja, um ninja. Eu pulei, eu voltei pra cá. Não deu nem tempo pra falar do teto. Olha, tem poção. Olha, tem poção, já tomei, já tomei. Tô full de poção. Oh, mas ele caiu do chão, significa que o amigo dele tava vivo, hein? Ok, temos mais alguém nessa cidade. Aqui! Temos mais alguém nessa cidade. Temos mais alguém nessa cidade. Vai, vai. Agora, vamos. É o Faroes. Entrei, 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 entrei. Entrei, 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 entrei. Vixe, não tem nada. Tem nada, tem nada. Não tem nada aqui, meu grande amigo. Tá lá, tá lá, tá lá. Vamos sair, vamos sair. Próxima. Tem um cara aqui dentro. Cinco caras escondidos. Não tem nada, não. Tá limpo. E quando eu olho, não, tava oito caras lá dentro do quarto. Pulando surpresa igual o Naruto. Oh, tá caindo um lote só, do céu, cê tá vendo? Ó, cê viu? Cê viu aquele ali? Quer me seguir? Tô te seguindo, tô te seguindo. Vai, vambora. Junta a gente vai longe. Vambora. Tem dois. Eu tenho um medkit aqui. Sucesso, hein? Acho que a gente vai se dar bem. Tá mostrado? Não, tô bem. Cê tá bem? Vamos, então. O medkit não é tão bom. Ó, tem uma poção aqui. Isso aqui é uma poção que seu chiro tá meio metade. Cê quer? Mas ele vai encher mais que metade? Vai encher mais, vai encher mais. Cê quer? Tá uma poçãozinha gotosa, vai. Toma. Poção gotosa, vai, Jotinha. Posso tomar não. Ok. Não pode. Isso dá trabalho. Me perdoa. Antes, eu acho que a gente tem 14 pessoas vivas. Só tem um problema. O que que é? Aquele negócio, eu acho que ele tá fora do escuro. Oh, tem gente ali! Oh, tem gente ali, ali, ó. No 165. Ok, ok, ok. Quer mirar atrás? Não, não. Mirar tirando, tirando, tirando. Eu tô mentindo, eu tô mentindo. Vai pra baixo da árvore, pra baixo da árvore. Cê já tomou tiro. Tô mentindo, tô mentindo. Tô mentindo. Vamos lá, quem te escudo aí que cê tinha? Cê deixou pra trás, amigo. Não, mentira que cê deixou lá atrás. Eu deixei. Ah, então vamo lá pegar aquele lute lá, vamo lá. Então vambora, vambora, vambora. Ó, tem várias coisas no chão. Vai atrás das árvores, tá? Eu tô atrás de você. Olha aqui, eu acho. Tô quase atrás do tijolo. Atire lá, atire lá, atire lá, atire lá, atire lá. Atire lá, atire lá, atire lá. Atire lá, atire lá, atire lá. Vamos chegar mais perto, né? Porque senão vai atirar tudo. Então tá bom, tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora. Pega, pega, pega tudo, é nosso, é nosso. O lute é nosso. Vai na frente, mas não rusha que eu vou pegar isso por trás, beleza? Beleza, peguei um sniper. Aqui, 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 acho que por trás, acho que por trás. Certei ele, certei ele. Derrubei um, derrubei um. Foi esse mesmo que eu acertei. Foi esse mesmo? Ah, foi. Beleza, vai. Foi esse mesmo. Exato, pera, aqui, um, aqui, um. Ah, já passou, que tu? Cuidado, tá a bazuca, não conseguiu nada. Não fica perto de mim, não fica perto de mim, não fica perto de mim. Tem dois aí. Vem pra trás da pedra, me curar, me curar. Não vai pra cima. Calma aí, eu não sei onde é que ele tá. Eu tô procurando. Aqui, eu tô morrendo. Vem pra mim, vem pra mim. Tem um cara aqui, achei ele. Boa. Me cura, me cura, me cura. Calma, eu tinha que matar ele. Ah, tem outro, tem outro. Ah, meu Deus. Ok. Sucesso. É, a gente foi no chão, né? Foi no chão mesmo. O que é? Tá vivo ainda? Tom. Eu tô ainda... Morrei agora. O plano é esse. Vamos lá pras Topsy Towers, pulei. Pulei, João. Tô indo embora. Tô indo embora também, tô chegando lá. Tô igual o Torpedo, tô igual o Torpedo. Um pedaço de bosta também, pode ser. Mas eu tô quase lá. O plano é o seguinte, tem um prédio na esquerda. Entra no prédio na esquerda, eu vou entrar. Eu vou tentar pegar algumas armas. Oxi, tem vários baús no prédio da esquerda. Ah, tem um cara aqui! É o Dati Venta! Meu Deus, tô sumindo o prédio. Recua, recua, vai descendo. Oxi, fui embora. Cai do prédio. Agora você não morre. Eu peguei, eu peguei... Oxi, pulei do prédio aqui. Pulei do prédio aqui. Beleza, João, peguei o Magic Kit. Tem uma galera lá no topo. Promete que vai matar ela. Tem que pegar arma. Ai, ai, ai. Ai, tem arma. Sai, 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 sai. Eu te falei que tinha gente no topo, você não me ouviu? Provavelmente ele pegou todas as armas. Como é que ele faz? Ai, tem um cara aqui, tem aqui, tem aqui. Eu tenho o Magic Kit. Só fora, só fora, só salve, só salve. Eu tô subindo, eu tô subindo. Eu vou meter o Magic Kit nele. Tem mais cara aqui, tem mais cara aqui, meu Deus. Tem muito cara nesse jogo. Ai, não. Morre. Eu te vingarei, eu vou te vingar. Você tem o picareto, ok? Como você vai fazer? Ah, acho que tá matando, vai com o Gris. E aí, eu tô fugindo. Boa. Dá pra pular no P.S. A gente não tá mandando pular. Na verdade, toma, eu tô com pouca vida. Eles estão atrás de mim. Deve ter feito isso. Eles estão atrás de mim. Não. Não? Ah, quem não quer tomar? Só tem uma picareta. Sei lá. Tô despectando aqui. Agora vem cá, galera. Vem cá, aperta eu. Vou ganhar esse jogo só porque o Jotinho não tá aqui. Vocês vão ver só. Até arreguercer as mangas. Galera, o que é isso? Para de falar. Foca no jogo. Arreguercer as mangas aqui. Arreguercer as mangas. Pera aí. Pegar aqui um escudo. Pegar um escudo. Tomar esse escudo, né? Ó, você tá escutando esse barulho? Não sei se é um bom sinal. Alguém me disse que não. Tá? Acho que você vai morrer. É o quê? Vingarei sua morte. Vingarei sua morte, meu amigo. Vingarei sua morte. Ah, você tá convidado. Ó, tem um apartamento aí. Vingarei sua morte, meu amigo. Bom, dá tempo no outro. Vingarei sua morte. Tô direito, direito, mano. Tô direito. O cara limpou dois caras. Tava um por no outro. Meu Deus. O que eu fiz aqui no gol, galera? Moon Case. Ué, substantivo. Parecido com fracasso. Fala muito. É isso, mano. Então, pessoal, o vídeo ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like aí embaixo que é muito importante pro canal. Se vocês quiserem mais, mete like. Afoga de like aqui. Comenta o que vocês acharam. Comenta aí embaixo também. Deixa muito like. E até o próximo vídeo. Tchau.